E aí meu time, como é que vocês estão meus irmãos? Espero que vocês estejam bem rapaziada, eu me chamo Pedro e cara, hoje chegou várias novidades mano, eu juro cara, eu fui surpreendido né mano, eu fui entrar no jogo agora pra ver o conteúdo que a gente iria gravar hoje mano, e eu simplesmente tive a surpresa que o Vicente já tá aqui mano, na aba de heróis, já dá pra gente ver, inclusive rapaziada, já até chegou até mesmo o evento dele né mano, pra tá pegando ele, que no caso é o famoso arcade, que eu tava escutando muito o pessoal falar né, só que eu não faço a mínima ideia de como funciona, a gente vai ter que ver tudo isso junto, então peça que deixe o likezão aí mano, se você for novo já dá aquela moral seguindo também, não custa nada, beleza rapaziada? Ó, já vou abrindo aqui o modo correio né, o modo correio ó, a aba correio, já ganhamos aqui cara, de presentão aqui ó, três caixas pequenas, isso é muito bom, já vamos tá abrindo aqui, vai que a gente consiga alguma passiva né, mano, quem sabe ó, não tivemos a sorte nas duas primeiras, vamos ver, e também infelizmente não tivemos né, mas tudo bem, aqui em evento rapaziada, inclusive já dá pra gente pegar também essa coleta de calor né, que no caso era um evento que tava tendo entre o servidor inteiro né mano, conforme o pessoal fosse ganhando as partidas, essa barrinha aqui em cima, ela iria completando e você pode pegar as premiações de cima, eu deixei pra pegar tudo com vocês aqui mano, então já vamos pegar aqui ó, as 100 moedinhas, boa, 100 moedas T né, uma caixa grande também, muito bom, já vou apertar aqui em pular, muito bom, e também a moldura cara, essa moldura aqui ficou linda demais, daqui a pouquinho a gente vai equipar também, isso aqui eu acredito que é o avatar né, é, eu acredito que seja o avatar, beleza, aqui a gente já fechou ó, não tem mais nada pra pegar aqui, vamos ver aqui embaixo, aqui já aparece rapaziada, o arcade Ice Fire, eu realmente não sei como é que funciona, eu vou tentar apertar aqui pra girar uma vez, o número de vale de arcade é insuficiente, deseja obtê-los imediatamente, confirmar, olha, pra você girar aqui, pelo que eu tô vendo rapaziada, são 18 gemas né, e ou você pode girar com 180 vale de estrelas né, no caso pra você ter um ticketzinho pra você girar né, pra você ter possivelmente a sorte aí né, de tá pegando a coisinha lendária né, que é essa pedrinha aqui se eu não me engano, cristal lendário, pra você tá trocando pelo, pelo Vicente ó, aqui você, no caso são 3 mano, meu Deus do céu, rapaziada, pra você pegar o Vicente no jogo, você vai precisar dessas 3, 3, é, 3 diamantes né, cristal lendário, 3 cristal lendário, pra você conseguir pegar ele, depois que você pegar ele, pra você pegar a, a, a passiva dele rapaziada, é mais um, é mais um diamantezinho desse né, cristal lendário, não sei porque que eu tô falando, porque que eu tô falando diamante, mas é porque parece né, a forminha ali e tal, eu vou fazer o seguinte, eu tenho 1499, é, 1499 gemas, eu vou tá gastando essas 500 aqui, só pra gente ter realmente uma ideia, de quanto a gente precisa aqui, pra gente tá pegando pelo menos uma pedra dessa, tá, só pra vocês terem uma noção, pro pessoal que tá pensando em investir no jogo, pra ter mais ou menos uma noçãozinha, já vamos pegar aquela caixinha ali também, deixa eu ver, cadê, 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 opa, o que que é isso aqui é? A comunicação do jogo é a melhor maneira de jogar, certo, abre o prêmio, 50x, parabéns, os prêmios serão enviados para o seu e-mail, ô louco, legal, gostei, gostei, cadê, o que que vem aqui? Nossa mano, legal véi, ó, ganhei 50 vale de estrela de graça, mano, 100% de graça, e tem muita coisa aqui cara, muita coisa aqui, inclusive eu vou ver aqui quantos dias falta, falta apenas 13 horas pra gente, é, é, pegar logo essas caixas aqui, eu iria abrir hoje essas caixas, porém, né, eu tive essa grande surpresa de aparecer já o Vicente aqui, mano, eu tô realmente bem, bem surpreso, aqui também já mudou, rapaziada, a aba de chamar as pessoas pra jogar também, já mudou, né, já aparece a abinha bem, bem bonitinha, né, lembra bastante os outros jogos como COD, Free Fire, se não me engano, acho que o PUBG também é assim, Apex também, né, eu vou chamar alguém aqui só pra ter mais ou menos uma noção, né, quando o, o, o clube fica cheio, né, deixa eu ver aqui, ó, ó, entrou o Totos, vamos ver se o Mate vai entrar, tô chamando o pessoal da Guido aqui, só pra gente ter mais ou menos uma noção, é, de como fica, né, ó, já dá pra ver que fica realmente em 3D, né, como eles falaram, e tem como você mover também os heróis, né, ficou bem legal, cara, bem legal mesmo, eu vou curtir bastante, mas a gente vai tá mostrando as outras novidades, beleza, aqui em evento, a gente já viu, né, beleza, a gente vai ter que gerar isso aqui, vamos ver o que que tem mais pra cá pra baixo, tem essa caixa pequena, vamos tá abrindo também, ok, nada demais, vamos ver aqui, time, é porque eu tô deixando pra ver tudo com vocês, tá ligado, eu realmente foi, fiquei muito surpreso quando eu entrei no jogo, já apareceu o banner dele na tela, né, e eu falei, caramba, mano, já, já lançou, mano, caramba, vamos ver o que que tá piscando aqui no, no, no perfil, mano, eu acho que é aquela moldura, né, é o quadro de avatar, é, exatamente, e também tem a, aquele quadradinho do avatar, ó, vermelho, que também é bem legal, uma foto feia, e vamos ver aqui como é que a gente vai fazer pra pegar, né, o Vicente, mano, já vamos montar aqui, rapaziada, vamos ver quanto que custa pra gente tá girando cinco vezes, ó, pra tá girando cinco vezes aqui, comprando cinco tickets, são noventa gemas, né, eu imaginei que seria mais caro, mas pode ser que seja, que seja um pouquinho difícil pra pegar ele, né, então, vamos tá comprando aqui cinco kits, é, tickets, né, vale de arcade, a gente, como eu falei pra vocês, eu vou tá comprando, é, é, quinhenta gemas, né, pra gente ver, tá, ganhamos fragmentos de visual, que eu acredito que é pra gente trocar skin, né, por skin, beleza, nada de mais, hum, tá bom, vinte e cinco fragmentos da, da nossa Judex, beleza, mais fragmentos da Judex, e eu acho que acabou, né, é, acabou, cara, é muito legal a interação, eu vou tá comprando mais cinco, pra gente ver, vamos tá girando aqui de novo, e a gente tem que pegar aquele vermelho, né, rapaziada, pelo que eu vi, a gente precisa daquele vermelho, pra tá conseguindo pegar, né, a skin do, a skin não, o diamante, né, o diamantezinho lá, pra trocar pelo Vicente, mano, ok, ó, podemos ver que realmente não é tão simples como parece de pegar, né, vocês tão vendo que realmente não vai ser todo, todo mundo que vai ter o Vicente, isso é bom, porque, querendo ou não, vocês realmente repararam que ele é um herói muito forte, então, eu acredito, mano, que esse, esse formato que o T3 Arena tá se formando é realmente pra eles terem lucro, mano, eles tendo lucro, é, eles vão investir cada vez mais, cara, entende? Então, tipo assim, esse tipo de, de formato aqui, é pra realmente atrair, é, o pessoal que investe no jogo, isso é muito bom, mano, isso é muito bom, né, aqui no Brasil, eu acho que vai ser muito difícil a gente encontrar, com certeza vai ter gente que vai ter o Vicente, porém, não vai ser, é, 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 tão fácil encontrar alguém de Vicente, você vai até se assustar quando tiver um Vicente na, na, na partida, né, mano, vamos tá comprando aqui mais cinco tickets, vamos ver, vamos ver, e aqui eu vou gerar um de cada vez agora, mano, só pra ter uma noção, vai que, vai que seja mais fácil, né, vai que, né, eu queria pelo menos pegar uma, um diamantezinho daquele, rapaziada, pra gente ver como é que é, beleza, ó, o que é normal de vir aqui é fragmentos de herói, né, se caso você tiver a sua conta maximizada, eu acredito que não vai ficar vindo pra você, beleza, ó, veio um azul, ok, beleza, é, 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 é aquelas coisas, vocês podem ver que realmente é bem difícil, e conforme você vai girando, rapaziada, aqui do lado, ó, pontos de sorte, ele vai carregando, eu acredito que quando chegar lá em cima, aí é meio que o, o algoritmo do jogo meio que obriga a você ganhar uma, uma, uma geminhas daquela, aqui a gente também vai completando, né, é, esse, esse tipo de caminho de, 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 de giros, né, você vai ganhando essas premiações, eu vou tá deixando pra gerar depois, beleza, vamos tá finalizando aqui essas coisas, a gente vai comprar mais um de cinco, pra gente ver se a gente tem a sorte, né, vai que, né, vai que, né, ok, que foi o nosso último giro de dezesseis, e agora a gente vai comprar mais uma de cinco, beleza, vamos tá girando aqui, hum, tá, sessenta moedas, tem muito bom, ok, ó, vem um azul, azul, azul geralmente vem fragmento de, de visual, e também vem aqueles pontos, né, aqueles duplicadores de pontos também, que é muito bom, beleza, e tá vindo bastante do forte, rapaziada, porque eu acho que ele é o único, é ele, a Judex, né, eu acho que é ele, a Judex, e também a Cristina, são os únicos que eu preciso pra tá, pra tá, como que fala, pra tá botando no nível máximo, né, vamos tá aqui coisando aqui pra a gente completar, pelo menos esse patamar trinta aqui, ó, pra gente ver, né, o que que a gente vai ganhar ali, beleza, agora falta só mais dois giros, é, só mais dois giros aqui, que eu vou comprar só mais dois só, beleza, só pra gente completar ali, pra vocês terem mais ou menos uma noção aí, de como vai funcionar, né, pra você estar pegando, infelizmente eu acho que eu não vou pegar nenhuma pedra dessa, né, pra, pra a gente tá vendo, mas tudo bem, ó, aqui a gente já vai coletar tudo, né, deixa eu ver como é que faz pra coletar, ah, tá, é só apertar em cima, ok, opa, que isso, nossa, isso aqui eu não sabia não, hein, isso aqui eu não sabia, mano, a gente pode escolher, que legal, mano, ô, curti, hein, velho, curti, mano, tem esse dourado, chegada dos anjos, e também tem esse aqui, ó, nascença do diabo, ave maria, eu quero dos anjos, mano, eu sou um anjo, pô, tem que ser dos anjos, pô, que isso, mano, você ganha, mano, que legal, cara, ô, eu gostei, mano, eu gostei, vamos tá pegando aqui mais onde a gente pode escolher, eu vou tá botando na Judex, é, realmente só falta só a Judex e o forte pra gente, ok, cara, bem legal, mano, essa interação, né, o primeiro ali você, você pode escolher um prêmio, né, mano, isso é muito legal, cara, e como eu falei, tipo, a interação é realmente muito bem feita, né, a gente vai tá girando essas últimas aqui que a gente tá, esses últimos tickets, bike, né, e a gente deu a sorte ali de pegar um vermelho, né, mano, uma, uma bolinha daquela vermelha, e pelo que eu vi, né, tipo, não é certo, por exemplo, se você pegar aquela bolinha vermelha, você pode pegar várias coisas, né, mas, tipo, várias coisas legais, não vai ser, é, essas coisas que, tipo, é, fragmento de herói, por exemplo, eu vou fazer um vídeo um pouco mais dedicado, rapaziada, porque hoje, como eu falei pra vocês, fui pego de surpresa, né, eu cheguei aqui no jogo e, tipo, realmente, eu tive essa surpresa com o Vicente, esse, esse modo arcade aqui também, que eu ainda tô aprendendo, eu já entendi mais ou menos como é que ele funciona, mas, infelizmente, eu não tô com tantas gemas assim, eu não posso gastar todas as minhas gemas, porque eu não sei o que que vai vir no jogo ainda, né, então, a gente tem que ter sempre umas geminhas guardadas aí, pra sempre tá trazendo as novidades pra vocês, você sabe que eu sempre tento trazer tudo em primeira mão pra vocês, né, mano, e foi esse aqui o modo arcade, né, cara, bem legal, tem várias skins aqui que você também pode trocar, eu acredito, com essa, com esse cristal aqui, né, mano, tamo com 33 e, caramba, mano, já aparece a nova skin aqui da, da, qual o nome dela, mano, da Dig, velho, já chegou a nova skin da Dig, mano, olha, rapaz, isso aqui é mais 18, mano, isso aqui, isso ali é mais 18, mano, tem a skin do Johnny Jet também, cara, visual épico, rabisco da alma, caramba, legal, mano, que que, ô, velho, tô gostando, hein, mano, eu tô falando pra vocês, próximo ano aí, cara, o T3 Arena tem tudo pra dar certo, se Deus quiser, vai dar bom pra todo mundo, né, que nosso Natal venha a ser maravilhoso também, nosso ano novo, e com certeza que o próximo ano seja um ano de conquista para todos, então foi esse o vídeo, rapaziada, foi só pra realmente mostrar pra vocês tudo que chegou aqui, né, ainda tem muito mais coisas, beleza, fique ligado aí no canal, mano, pra você sempre saber das novidades que tá chegando no jogo, beleza, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o likezão aí, mano, se você curtiu, beleza, se você não curtiu, pode deixar o dislike e deixa nos comentários aí, o que que eu preciso melhorar, beleza, rapaziada, se for novo, já segue e ativa o sino também, beleza, tamo junto, valeu, falou e fui!